Essa fruta é perigosa na gravidez? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui ao nosso vídeo. Hoje vamos falar sobre uma fruta que, se for ingerida em certas condições, ela pode ser perigosa para a gravidez. Essa fruta tem uma boa quantidade de vitaminas A, B, C, E, também beta-caroteno, ela tem uma boa quantidade dos minerais magnésio, potássio e cálcio. Ela tem efeitos benéficos para o nosso organismo, efeitos antimicrobiano, antiparasitário, antitumoral, anti-inflamatório, cicatrizante de feridas. Essa fruta é capaz de reduzir o açúcar do sangue, o colesterol e a pressão arterial. Essa fruta que nós estamos falando, que pode apresentar riscos na gravidez, é o mamão. Mas não é o mamão maduro, aquele mamão com a casca bem amarelada, que tem esse risco. É o mamão verde ou o mamão semi-maduro, aquele mamão que ainda está meio verde na casca, em que a casca é uma mistura da cor verde e da cor amarela. Esse mamão verde ou o mamão semi-maduro, que pode apresentar riscos para a gravidez. Por quê? Porque esse mamão tem duas substâncias que podem antecipar a saída do nenê. Que substâncias são essas? São o látex, que é uma substância que estimula a contração uterina e pode fazer com que o nenê saia antes do tempo. E também a outra substância é a papaina, que tem efeitos abortivos. A papaina está presente no mamão maduro, mas ela está presente numa maior quantidade no mamão verde e no mamão semi-maduro. A maior quantidade possível de papaina está no mamão verde. Claro, não é muito comum em nosso país que as pessoas usem mamão verde, mas como pode ter pessoas que gostam de usar o mamão semi-maduro, nós resolvemos fazer esse vídeo, fazer essas recomendações aqui para que as pessoas evitem o consumo desse tipo de mamão durante a gravidez. Além do mamão verde, outras partes do mamão também devem ser evitadas durante a gravidez. As sementes do mamão devem ser evitadas na gravidez e as folhas do mamão também devem ser evitadas. Essas informações que nós estamos trazendo aqui sobre o mamão, elas foram obtidas a partir de estudos científicos realizados com animais. Nesses estudos com os animaizinhos, foi demonstrado que o uso do mamão verde, semente de mamão ou extrato do mamão verde ou da semente de mamão, teve efeitos abortivos. Também o uso da folha ou de extrato da folha de mamão também foi demonstrado em estudos com animais que teve efeitos abortivos e, por isso, tanto o mamão verde, sementes como folhas de mamão devem ser evitadas por mulheres grávidas. O ideal, claro que você sempre esteja realizando um acompanhamento com a obstetra da sua gravidez, converse com ela, veja quais os melhores alimentos que você pode usar na gravidez, quais que você deve evitar. E também, se possível, converse com a nutricionista a respeito da sua alimentação. Isso é o ideal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você mais gosta, deixa para nós aqui o seu comentário. e você já sabia desse efeito, desse possível efeito de uma mão verde, de uma mão semi-maduro, escreve aqui para nós. Se você quiser participar do nosso grupo do Telegram ou do nosso grupo do WhatsApp, os links estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Desejamos a todos vocês uma excelente saúde, tudo de bom, fiquem bem, fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!